Fala aí pessoal, como vocês estão aí? Aqui quem tá falando é Eliseu e vocês estão no canal Eliseu Junior Importações e Tecnologia. Chegou esse pacotinho aqui pra mim pessoal, que é um cartãozinho de memória, né? Aqueles micro SD de 256GB da Xiaomi. Paguei um preço muito baratinho nele, paguei 26 uns quebradinhos, tá menos de 30 reais. Mas, será que é um bom cartão? Será que a capacidade é real? Vamos estar conhecendo durante esse vídeo. Antes de a gente estar indo para o vídeo, já estou convidando vocês a deixar aquele joinha esperto pra fortalecer esse vídeo. Compartilhar pra que possa alcançar outras pessoas essa informação, porque se for um cartão original vai valer bastante a pena. Também, claro, se inscreva no canal pra dar aquela força pra gente e ative as notificações pra não perder os outros vídeos do canal. Então, depois da vinheta, vamos lá conhecer sobre esse cartãozinho de memória da Xiaomi. Bora lá! Bom pessoal, vamos só fazer aqui rapidinho a abertura aqui desse pacotinho, parece que tem algo além do cartão. Então, vamos abrir essa embalagem aqui e vamos ver o que tem aqui dessa embalagem, tá? Ó, primeiro, novamente, o que vem? Esse dispositivo aqui, esse aparelhinho, essa pecinha, que ele parece aqui um pendrive, né? Parece um pendrive, tá? Mas assim, ele vem com um furinho aqui atrás, que você vai fazer aqui o encaixe do cartão. Aí você pode fazer a conexão tanto no computador, notebook, ou então se você tiver um copinho, uma telegência, você consegue fazer a conexão também num smartphone, tá? Bem legal isso aqui, tá? Isso aqui veio de brinde. E o cartão em si. E mais nada, pessoal. Achei bem sem vergonha que embalagem, hein, pessoal? Não veio aquela embalagemzinha com cardzinho pra você fazer o corte ali, tá? Recentemente, eu fiz um vídeo num cartão de memória da Samsung, que sim, recomendo bastante. Vou estar deixando o card passar. Se você quiser dar uma acompanhada depois no vídeo, dá uma olhada lá, que ele cartão é muito bom. Mas esse daqui já começa sem apresentação muito boa, porque ele vem aqui nessa caixinha, tudo tranquilo, bonitinho, beleza, né? Mas não veio nenhum cartãozinho ali, tá? E, sei lá, começou muito bem. Vem esse adaptador aqui. Vem um padrãozinho também. Esse aqui é adaptador, né? Pra caso você tenha alguma câmera, alguma coisa do tipo. Tá? Vem aqui. E aqui, pessoal, a gente tá com o cartão de memória em mãos, que é da Xiaomi, tá? Isso é o que diz o anúncio, né? Mas se é da Xiaomi, se é bom ou não, a gente vai descobrir já já. Vocês estão vendo aqui, 256 GB, né? Era pra ser aquele classe mais rápido, aquele classe 10, né? Mas sei não, pessoal. Vocês derem uma olhadinha aqui, as certificações. A gente tá boa. Pessoal, fiz a aquisição no AliExpress. Vou tá deixando passar o link na descrição. Link na descrição, não. Vou deixar na descrição. É, na descrição mesmo. Eu tô deixando o link na descrição. Tá? Desse e de outros produtos, inclusive o cartão de memória da Samsung, que lá sim, eu garanto. Esse aqui a gente vai ver durante o vídeo. Se mesmo assim vocês acharem interessante trazer, eu achei barato, 26 reais e uns quebradinhos, tá? Mas, não sei dizer pra vocês se é um produto autêntico ou se é bom, né? Se tem mesmo essa capacidade. Outra coisa, pessoal. Agora sim, tá passando agora embaixo. Os links das minhas redes sociais, tá? Depois vocês me seguem lá, tanto no Facebook como no Instagram, tá? Depois você dá uma acompanhada lá, sempre tem link de produtos quando tá em oferta. Tá parado lá, não tô postando muita coisa, mas... Em breve a gente vai voltar a postar outras coisinhas lá. Então, eu vou colocar ele no computador agora. A gente vai testar pra ver se realmente ele tem esses 256GB, se é autêntico. Então, bora lá. Pessoal, a gente fez o teste e não deu muito bom, não. Esse cartãozinho aqui, infelizmente, não tem os 256GB não, tá? Fiz o teste ali, ficou em torno de umas quase 5 horas. Não terminei o teste porque eu vi que não tinha dado ruim. Aliás, que não tinha dado bom, que tinha dado ruim mesmo. E, assim, pessoal. O cartão, ele é de 29GB, ou seja, provavelmente é um cartão de 32GB. Que eles fizeram ali a alteração, né? Da litografia pra parecer que é de 256GB. Muito lento, tá? Eu trouxe o cartãozinho da Samsung e fiz o teste no aplicativo. Eu vou deixar na descrição o link. E vou deixar o nome passar, que eu não lembro o nome dele exatamente pra falar, não, tá? Pra ser sincero, não lembro o nome dele, não. E fez em torno de 2 horas e meia, tá? Esse aqui tava dando mais de 5 horas de teste e, tipo, tava só aumentando a quantidade de horas que ia pra finalizar. E esquece, pessoal. Deixei passando o take aí, como vocês viram aí. O cartãozinho aí não é confiável, não, tá? Ele tem 32GB por 26 anos quebrado aí. Poderíamos dizer que é um valor ok, mas, por exemplo, é um cartão aí que não tem velocidade. Muito possivelmente você pode estar estragando aí o arquivo seu aí, perdendo arquivo, né? Não sei, mas perdendo arquivo, né? Se tem alguma foto aí, você pode estar perdendo. Não recomendo vocês estarem comprando. Porém, se vocês ainda assim acharem interessante, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Mas, esse cartãozinho aqui, ó. Esquece, pessoal. Esse cartãozinho aqui, ele é falsificado. Não vale a pena. Quer um cartãozinho bom, que vale a pena? Tá na descrição. E acompanha o vídeo. Passou de novo aí o... O card não, o card já tem que passar. Mas eu vou deixar na descrição também o vídeo. O cartãozinho da Samsung lá, vou deixar da loja lá. Você pode fazer a escolha aí do tamanho que você acha interessante pra você. É um cartãozinho bom, rápido, que você não vai ter problema. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado. Fique o alerta. Qualquer cartão muito barato, sai fora. Porque na maioria das vezes o cartão não é bom, tá? Pra falar pra vocês que não fique totalmente no prejuízo, essa pecinha aqui, ó. Você pode fazer ele virar um pendrive pro seu cartão de memória, mas o cartão de memória é bom, tá? Você encaixa ele aqui no cartãozinho de memória aqui. Você pode utilizar ele por um pendrivezinho. Se você tiver aquele cabinho OTG ali, ó. Você pode utilizar ali no seu smartphone ali por um pendrive. Então, esta pecinha aqui, pessoal, até que valeu a pena. Porém, o cartãozinho de memória aqui mesmo, infelizmente não vale a pena não. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica pra vocês aí. Não compra qualquer tipo de cartão. Então, aproveite aí pra deixar aquele joinha esperto pra fortalecer esse vídeo. Compartilhar também pra chegar em mais pessoas. Claro, se inscreve aí pra gente chegar logo em inscritos. Se a gente não tiver chego aí, porque a gente tá quase lá. Então, a gente pode ter chego em inscrito durante esse vídeo, a gravação desse vídeo. E também, pessoal, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Se você comprou algum cartão de memória e se deu mal, ou se você comprou um cartão de memória e se deu bem, deixa aí nos comentários pra ajudar as outras pessoas também. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. De novo, até o próximo vídeo. Pessoal, é isso aí. Valeu! Pessoal, é isso aí.